Olá, somos André e Flávia, especialistas da Agência Nacional de Energia Elétrica. Vamos falar hoje sobre uma proposta para mudar o cálculo da tarifa de energia elétrica para consumidores de baixa tensão. Essa é a tarifa de energia elétrica para você, consumidor residencial. Estamos com audiência pública aberta sobre esse tema até 18 de março. Para enviar sua contribuição, acesse o portal da ANEL na área de audiências públicas. A audiência sobre tarifa binômia é 59 de 2018. Atualmente, a sua conta de energia é calculada simplesmente multiplicando a sua tarifa pelo seu consumo de energia. Também existe uma franquia mínima de energia. Assim, mesmo que você não consuma nada, terá um valor mínimo a ser pago. Esse valor corresponde ao consumo de 30 kWh para uma instalação monofásica, 50 kWh para uma instalação bifásica e 100 kWh para uma instalação trifásica. Nós entendemos que essas regras podem ser melhoradas. Na tarifa que estamos estudando, que é a chamada tarifa binômia, não teremos mais uma franquia mínima de consumo. A sua conta seria dividida em duas partes, um custo fixo mensal mais uma tarifa multiplicado pelo seu consumo medido. E por que um custo fixo mensal? O valor que você paga na sua conta de uso depende diretamente da quantidade de energia utilizada. Assim, quando o consumidor aumenta ou diminui o seu consumo, a tarifa dos demais consumidores é afetada, mesmo que eles não alterem o seu consumo. Veja nesse exemplo simplificado. Considere hipoteticamente duas casas conectadas a um poste que custe R$ 20. Ambas as casas possuem um consumo igual. Da forma como fazemos a conta hoje, cada consumidor paga R$ 100 de fatura de energia e a distribuidora recebe os R$ 20 pelo poste. Se o morador de uma das casas comprar um ar-condicionado aumentando o consumo, a sua fatura de energia aumenta e o que a distribuidora recebe também. Quando o Anel for recalcular a receita da distribuidora, veremos que o custo do poste se manteve em R$ 20. Contudo, o consumo total aumentou. Assim, como o custo se manteve e o consumo aumentou, a tarifa ficará menor. Repare que a fatura do consumidor azul, que não alterou seu consumo, é afetada e fica menor, pois a tarifa diminuiu. Agora, ao invés de aumentar o uso da energia, o morador de uma das casas troca a geladeira ou o chuveiro por aparelhos mais eficientes que consomem menos. A fatura do consumidor diminuiu e a distribuidora passa a receber menos pelo poste. Quando a Anel for recalcular as tarifas, como o custo permanece R$ 20 e o consumo diminuiu, a tarifa será maior. Assim, a fatura da casa azul aumenta. Ou seja, observamos que a ação de eficiência energética de um consumidor impacta na fatura dos outros consumidores, porque existem custos que continuam a existir mesmo que o consumo se reduza. Para que isso não ocorra, podemos melhorar a forma de calcular a tarifa. Essa é a nossa proposta em discussão na audiência pública. Vimos, então, que a variação de consumo de um consumidor impacta na conta de luz dos demais. Por isso, pensamos em algumas soluções para resolver a questão. Voltemos ao exemplo que usamos anteriormente, porém deixando o custo do poste como uma parcela fixa na conta de luz. Os R$ 20 divididos pelos dois consumidores aqui se transformam em uma parcela fixa de R$ 10 para cada um. Se um dos consumidores instalar um aparelho de ar-condicionado e passar a usar mais energia, ele continuará a pagar o mesmo valor pelo poste. Repare que sua fatura aumenta somente pelo aumento do seu consumo de energia e a fatura do outro consumidor não muda. E se esse mesmo consumidor trocar sua geladeira por outra mais eficiente, ele continuará a pagar R$ 10 pelo poste. E a fatura do outro consumidor não é afetada, pois ambos os consumidores continuam a pagar o mesmo valor pelo poste. Pela animação, podemos ver uma tarifa em duas partes, uma fixa e uma que depende da energia consumida. É a chamada tarifa binômia, mais adequada para cobrir os custos das redes de distribuição. Como a distribuidora tem custos que são fixos, mesmo que o consumidor diminua o seu consumo, os custos não mudam. Como já falamos, existe na fatura o custo de disponibilidade, que é um consumo mínimo que foi criado na tentativa de cobrir os custos fixos da distribuidora. Porém, ele foi criado em 1975. De lá para cá, muita coisa mudou no setor elétrico e, por isso, ele não representa mais o custo que a distribuidora tem em deixar disponível o seu sistema para o uso do consumidor. Essa tarifa não é uma novidade. Ela já é empregada para as grandes unidades consumidoras, como as indústrias. Ela também é utilizada em diversos países para todos os consumidores, inclusive os residenciais, como Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e grande parte das nações europeias. Outro motivo para estarmos estudando uma nova tarifa são as inovações tecnológicas, que trazem uma nova forma de o consumidor usar as redes elétricas. Queremos criar um ambiente regulatório que dê um sinal positivo para o desenvolvimento tecnológico e o uso mais eficiente da energia elétrica. Acabamos de apresentar os motivos pelos quais a ANEL está propondo uma mudança no cálculo da tarifa de energia elétrica para consumidores de baixa tensão. Acreditamos que a tarifa pode acompanhar a inovação para o consumo eficiente de energia elétrica. Em nosso estudo, detalhamos os pontos positivos e negativos das alternativas. Eles são tema da parte 2 desse vídeo. Obrigado pela sua audiência e até logo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.